E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sim, o primeiro pessoal a comprar um iPhone 6S no mundo foi um brasileiro Esse moleque mora lá na Austrália e ele passou uma semana na fila, ele era o terceiro da fila na real Só que os primeiros da fila não eram realmente fãs da Apple E aí a Apple pediu pra ele entrar lá pra gravar um depoimento, por ele ser um fã da Apple, ele entrou E aí depois que eles gravaram o depoimento eles falaram, olha, você vai ser o primeiro a comprar O moleque ficou todo feliz, deu entrevista, apareceu no Twitch da galera, enfim, né? Aquela papagaiada de venda de iPhone na fila Eu não vou julgar esse moleque e eu não vou julgar a galera que tá na fila Porque eu nunca sei o que pode acontecer no dia de amanhã Eu não sei exatamente como é esse negócio de ficar na fila e tal Me parece, vendo assim, julgando, sendo um preconceituoso, sim, porque é um preconceito que eu não sei como funciona Me parece babaquice, assim como eu acredito que pra 95% das pessoas parece babaquice Mas as pessoas fazem isso, elas realmente gostam dessa experiência Esse moleque mesmo ele fala, pô, foi legal pra caralho, a gente se divertiu, não sei o que Ficando uma semana na rua esperando o lançamento do iPhone 6S Então eu não vou julgar a atitude das pessoas, certo? Porque eu realmente não sei como funciona Pra mim parece besteira, mas eu nunca fui, eu nunca fiquei Então eu não sou a pessoa ideal pra chegar aqui e falar Não, ele está errado Não, mano, isso é o que o moleque quer, ficar lá uma semana na fila pra comprar um celular caríssimo, beleza Sei lá, é na minha cabeça, não faz muito sentido Mas enfim, juro, isso é o que o cara quer, beleza Hoje a realidade sobre essas filas é que grande parte delas é compostas por chineses, tá? Isso não é preconceito, na verdade isso é devido ao mercado cinza de venda de celulares na China, né? Então os caras compram, eles pagam pessoas pra ficarem na fila Essas pessoas compram o celular e entregam pra esses caras E eles revendem pelo dobro do valor em um mercado paralelo Onde é um pouquinho mais difícil de se encontrar esses celulares Por pessoas viciadas em tecnologia Então isso movimenta hoje grande parte desse mercado E é um mercado bem complicado porque Se você, dizem, né, e tem filmagens também As pessoas entrando na loja, comprando o máximo que eles tem limite Acho que é 3, 2 ou 3 por pessoa E assim que eles saem, eles já vendem na hora Pra alguma pessoa ali na porta pelo dobro do preço Então, cara, entra na Apple, compra o produto, sai da Apple E entrega na mão de uma pessoa pelo dobro do valor E as pessoas criaram realmente uma necessidade Talvez até uma estabilidade financeira em cima desse mercado maluco Que é o mercado de iPhone cinza, cara E isso é meio bizarro, né? Eu fico me perguntando, na real E o que eu vim questionar nesse vídeo até É por que a Apple continua com isso, tá ligado? Tem uma parte que me diz Que tem muito marketing envolvido nisso Então, tipo assim, porra, olha Nosso produto é tão foda, tão foda As pessoas gostam tanto dele que elas passam uma semana na fila Mas eu não sei até onde isso é bonito pra marca, sabe? Você pega outros judiciários em tecnologia Eu sou um dono de um iPhone E eu vou falar que eu gosto pra caralho do meu iPhone Eu acho ele extremamente funcional E eu comprei um iPhone 6 agora Antes de lançar o 6S Então eu tava com o iPhone O modelo mais recente do iPhone E quando eu lançou o 6S Eu lançou o 6S Minha vantagem realmente era de trocar de celular Isso é um pouquinho Ter um pouquinho desse consumismo Eletrônico, né? Essa parada Eu particularmente gosto bastante do produto E eu ia trocar se eu tivesse dinheiro Eu não tenho dinheiro E eu não vou ter dinheiro tão cedo pra trocar de celular Até porque eu ainda estou pagando meu iPhone Que eu peguei em janeiro Então eu vou pagar ele provavelmente até dezembro Ou até o próximo janeiro, se não me engano Então eu realmente não tenho dinheiro pra pegar um iPhone 6S E eu não vou me enfiar em outra dívida igual essa Pra pegar o iPhone 6S Essa é a verdade, essa é a real Repito, eu não julgo porque eu gostaria de ter E eu não vou ter realmente Porque eu não tenho condições financeiras pra isso O ponto que eu realmente venho a questionar aqui É a postura da Apple perante principalmente essas pessoas Que estão ali na porta, sabe? Quando eles abrem a loja pra entregar o iPhone da galera Os vendedores ficam na porta Batendo palmas, se lembrando E as pessoas sentem campeãs Tipo, caralho, você é um dos primeiros A ter um iPhone 6S Pra quê? Eu não sei, gente Eu não consigo Eu não consigo aceitar, velho Isso é real Talvez eu esteja realmente errado Talvez a estratégia da Apple seja exatamente a mais correta Que é você valorizar o seu produto como um troféu Não sei, velho Na real, me parece errado com a postura da Apple fazer isso Se eles querem fazer um bagulho desse Faz uma pré-venda pela internet Todo mundo compra Vai ter um tiquetezinho O cara chega lá Ou então uma pré-venda na própria loja, sabe? Então, tipo, abriram as vendas da pré-venda E você vai lá e compra E você vai ter um ticket Tipo, um número E vai ficar tão mais civilizado, sabe? As pessoas dormem na rua Com quantidades exorbitantes de dinheiro Tipo, se o cara entra lá E ele vai comprar, sei lá Com a família dele E cada um vai comprar dois iPhones O cara dormiu na fila com, sei lá Tipo, 4 mil dólares, tá ligado? E hoje, 4 mil dólares no Brasil É o mesmo que um carro novo É sério isso? É sério Eu falei brincando Mas é sério Acho que 4 mil dólares dá um carro novo Dá um carro popular, não Enfim É estranho Eu queria entender Eu queria saber o que vocês acham Como você Se você for viciado em tecnologia Deixe seus comentários Se você não for Também deixe sua visão sobre isso Lembrando Vamos tentar não julgar as pessoas Mas sim a empresa E a postura dela com relação a isso E como ela valoriza isso E eu queria saber a opinião de vocês Com relação a essa loucura De dormir uma semana na fila Pra comprar um celular Deixa aí no campo dos comentários Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!